GALO GALO 100% que é o Atlético Você pode ter certeza Que é pedreira Você vai enfrentar dificuldade Porque você tem uma obrigação Não de vencer, e sim de golear E isso é muito perigoso no futebol Você tem que golear E o time mesmo quando estava Ganhando 1 a 0 Estava sendo vaiado Estava sendo pressionado por essa situação Se você está jogando contra uma equipe Que está em terceiro, quarto lugar Não vai ser vaiado Então automaticamente o jogador Fica inseguro, as coisas já não saem natural Se bem que hoje nós abusamos Mais uma vez de perder Muitos gols Mas cria-se muitas jogadas Ainda temos que melhorar, tem jogadores hoje Que foram muito abaixo Do que podem render Mas no geral, 3 a 0 Acho que o adversário não teve sequer uma chance Em perigo de gol Contra diversas Que você teve, 3 a 0 Era a 9ª vitória Lógico que a gente está muito contente Cuca, hoje duas mudanças Em relação ao último jogo A entrada forçada O escudeiro Cumprindo a suspensão Você optou pelo Wesley E o Triguinho Te agradou essas mudanças? Apesar de ter mexido na equipe O time mantém o 100% Te agradou? Agradou Jogaram bem Foram pressionados também Algum até vaiado A gente não consegue entender o porquê O time jogando O time jogando Que está jogando E o jogador sendo vaiado Lógico que passa uma instabilidade grande Para o cara dentro do campo É ser humano E ele se auto pressiona Aí em vez dele ir em cima Pegar e dominar em cima No caso do Triguinho Ele vai se desfazer da bola Porque é difícil E eu entendo Eu joguei futebol É assim mesmo Se você tem o apoio E a confiança Você vai para dentro Se você tem a cobrança E as vaes Você vai se desfazer da bola A maioria dos jogadores é assim Então isso aí Que foi o negativo Que eu vi hoje do jogo Cuca, quando o Atlético Enfrenta um time De qualidade técnica Equilibrada Equiparada Jogo decisivo Eu acho que é mais fácil Conversar com o jogador A respeito de motivação O jogador já entra motivado Porque o jogo é importante Num jogo desse Pegando lanterna É uma situação mais difícil Para trabalhar a cabeça do jogador Para entrar focado no jogo Tentando gol o tempo inteiro Para trabalhar a posse de bola Como é que você avalia isso? Você veja só A gente está conversando aqui Em cima de uma vitória de 3 a 0 E parece que nós empatamos o jogo Né? Pelas perguntas de vocês Tamanho era A pressão para se golear Para fazer 5, 6, 7 a 0 Porque é o último jogador Colocar o futebol Não é assim Os caras vêm com brilho Com determinação Como esse time lutou Lealmente até o final Bem atrás Ou seja, você tem que ter Toque de bola Para lá e para cá Para criar a jogada Jogou o adversário Muito, muito atrás É difícil você criar E a gente está respondendo Todas as perguntas de vocês Em cima de um resultado De 3 a 0 Então não tem o que falar Lógico que você não vai fazer 5, 6, 7 a 0 Porque é o último colocado Você vai fazer criando E jogando Nós jogamos o suficiente Para vencer bem Cucano, você acredita Que a arbitragem Vinha rodolado Neto Berola Levou o terceiro amarelo E mesmo em lances Que realmente ocorreu a falta Acaba punindo o jogador? É, mas é A arbitragem errou Era falta nele Achei até que era um pênalti E errou num gol também lá Ponto final O Neto Berola também erra Ele tem que reclamar menos Da arbitragem Então vamos ver se a gente consegue Fazer as duas coisas O Neto reclamar menos Para não tomar cartão Não deixar o juiz minado Mas a arbitragem Entender que ele é um jogador leve E que esse cartão Que ele tomou Acho que é o terceiro Ficar fora de um próximo jogo Numa falta A nosso favor Ô Cuca Tu treinador Vai em cima do scout E se você pega Dos últimos jogos Do Atlético Incrível as finalizações Os gols perdidos Ainda Hoje por exemplo A gente sabe que Treinamento acontece O que você Pensa daquele momento Que o jogador Cara a cara Enfim O trabalho tem sido forte Os gols não aparecem Hoje o nosso artilheiro Foi quem mais gol perdeu Você vai fazer o que? Nós temos o melhor ataque Da competição Temos 21 gols O melhor ataque Da competição Bem ou mal O artilheiro da competição Hoje jogo mal Mas é o artilheiro Mas é o artilheiro da competição E nós fizemos 3 a 0 Poderíamos ter feito Meia dúzia de gols Eu acho que Tem que concentrar Mas eu acho que até A finalização Ela é importante Ser treinada Mas é o momento De concentração Do jogador no jogo Não é só a finalização É o passe certo também Hoje nós tivemos Muitas chances E fizemos 3 gols Ô Cuca A medida do possível Você está dando oportunidade A alguns jogadores O Nicão hoje Teve a oportunidade dele Qual a avaliação sua Sobre o rendimento do Nicão? Ele entrou meia hora Também não dá para avaliar Um jogador em cima De meia hora Ele entra às vezes Com uma vontade maior Do que tudo Acaba abafando O jogador está no jogo Com um ritmo já acelerado O cara entra a 0 Para ir até 100 Já abafa Abafa, né? Eu acho que aconteceu isso Com ele Mas todos sabem Que é um bom jogador Ano passado fez Bons campeonatos Bom campeonato Por equipes Lá na Bahia Pela Vitória Pela Bahia também Cuca Até em cima da pressão Que o torcedor fez Em cima do Triguinho Você já adiantaria Aqui no próximo jogo A tendência é que volte O Richardson Até para preservar O jogador Desse momento de pressão Que ele está vivendo Ah já Faz 10 minutos Que acabou o jogo Eu já estou pensando Em escalar para o jogo Que vem Com certeza E tem a semana inteira Para trabalhar Aí eu vou trabalhar Semana inteira O Richardson O Triguinho E o Heron São os jogadores Que nós temos Se eles vaiarem Vai jogar eles igual Cuca O Atlético inicia Qualquer campeonato Pensando no título Mas já observando As vitórias A sequência De bons resultados Mesmo faltando 3 Para a fase de classificação E as fases finais Já passa pela sua cabeça O objetivo também De conquistar De forma invicta O campeonato Não Não tentar ganhar O campeonato São 8 9 vitórias 8 no campeonato estadual Você vê Tudo que a gente Está fazendo E uma cobrança Firme Em cima de Ter que ter feito Mais gols Enfim É bom A gente tem que se preparar Para isso Tem que cada vez Procurar melhorar Sabendo que um dia Nós não vamos ganhar E isso aí É natural que ocorra Mas é que a gente Tem que adiar Esse dia O máximo possível Cuca O que deve Esse crescimento Essa evolução Do Guilherme Pesão de jogo Colocação Passe Também conclusão Esse Guilherme Diferente do ano passado Ele está pegando moral Está pegando confiança Não está sendo vaiado Está sendo apoiado Está fazendo gol Está servindo Hoje ele está jogando Muito bem Na minha opinião No ataque Ele está sendo Muito incisivo Está jogando até melhor Do que os outros Que estão como titular Está se encorpando E o momento dele Bom Ele tende a melhorar Evoluir O Cuca Você tem Sempre vestido No meio campo Ali é que te preocupa Ainda Se a gente mexe Nesse setor E mexe E mexe É porque você ainda Não encaixou Que o dia Que o dia que encaixar Eu não mexo mais Eu deixo seguir Lógico que preocupa Mas a gente tem Jogadores aí Que estão Fazendo o máximo Possível Para que a gente Jogue bem Domingo Entenda que tem Quem sou eu Para dizer que não O Cuca Quando você vai Jogar Mais uma vez Domingo passado Você já falou Ameaçado Seriamente Domingo Em pôr o Heron Que é um jogador Que eu ainda Não dei oportunidade No ano Está treinando Maravilhosamente Bem E não é laboratório Eu estou tentando Acertar Ajustar As minhas situações Então não estou Escalando Mas provavelmente Domingo O Heron Possa jogar E quem sabe Ir bem Se firmando A oportunidade A gente está dando Para todos